Música 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 Jogo difícil hoje né, mas precisa ganhar de qualquer jeito Mande alto, não manda inscrito não 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 Rada na frente, joga próximo, não precisa correr esse perdamento pra trás. Falando. Bora, bora, bora. Falando no gol. Vamos lá fazer um jogo importante, né? A gente sabe que temos que vencer hoje, né? Muito importante essa vitória. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que a gente possa fazer um grande jogo. Tenho certeza que essa vitória vai vir. Vamos lá botando aí, encontrando de volta esse jogo que passou. Foi um jogo de muita garra, muita vontade, né? Que todos tiveram. Um pé a cara, um pé a cara, um pé a cara que terminou no finalzinho. Mas hoje vai ser diferente, com certeza disso. Deus está te acertando por isso. Amém. Pai da nossa fé e do céu, que o Senhor e o Senhor seja nosso nome. Venha a nossa fé e do Senhor. Seja a vida da nossa vontade. Assim na terra como o céu. Como a nossa cada vez agradeceu. Perdoe a nossa fé e do Senhor. Assim como a nossa perdoa a Deus do Senhor. Não deixe de ser com a missão. Pai da nossa fé e do Senhor. Pai da nossa fé e do Senhor. Dê a 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 nossa fé. Abençoe de que de para a nossa faça em cima. Dê a nossa fé e do Senhor. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, mano, se encorra que deve estar em casa, mano, não deixe os caras gostarem do jogo, não deixe os caras gostarem do jogo. Seguindo por você, Rafael Lázaro. Seguindo por você. 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 Seguindo por você.